E aí meus queridos e amados Pokjogadores, tudo na paz? Então galera, vocês sabiam que aqui na cidade de Canto existe uma ilha que pode ser encontrado o Boss? Galera, se você não sabe, nunca tinha visto falar, eu estava navegando lá pelo meu Facebook, tá? Dando uma mexida lá na página que tem da Poké X Games e acabei encontrando sobre o assunto. Eu queria estar trazendo pra vocês, estar mostrando pra vocês aonde é a cave. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem essa notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo do nosso canal. E é o seguinte meus amados, a gente vai mostrar pra vocês a cavezinha. Ali diz que tem que ser um level 150 a mais aí pra tá conseguindo matar os Pokémons que tem ali. Mas os bens-aventurados podem ir lá conhecer, dar Dex pelo menos. Então meus queridos, é aqui na cidade de Canto, eu vou abrir um mapa aqui pra mostrar pra vocês. Fica nessa ilhazinha aí do mapa. Então a gente vai voar até ali, tá? Vou mostrar pra vocês, vamos percorrer o caminho e já conversar um pouco. Essa cave, galera, é bem interessante. Eu não sei se muita gente conhece, mas eu ouvi muito pouco falar sobre essa cave. Pouca coisa, não achei assunto no YouTube sobre essa cave. Então eu resolvi trazer pra vocês e também, né, mostrar que aqui em Canto vocês podem conseguir bosses. É, pode aparecer o Magmortar, já tem os relatos, tá? É, eu vou botar o print pra vocês verem da PXG lá da página deles. Pra vocês, pra vocês verem ali como é que é, tá? Pra vocês terem a certeza que tem, quem quiser ir lá conhecer, é lá no Facebook. Galera, é descendo nesse lugarzinho aqui, tá, meus queridos? Tem que fazer um empenhozinho aqui, mas é facinho. Aqui vocês vão encontrar os Klingers. Tem facinho, os Krabzinhos aqui também. Só bichinho fácil. Precisamos passar por esse rio aqui, tá bom? Vamos passar por esse riozinho aqui, ó. Precisamos de um Fly. Vocês podem ir tranquilamente, bem, bem tranquilo, tá, galera? Aqui não tem bicho, tá? Vamos descer já do Fly já logo aqui. É pra gente não tomar uma polada aqui, né? Então, aqui, galera, diz aqui. Você vê o seguinte. Você lê. Cuidado, recomendado para níveis 150 a mais. Então, ele tem uma placa de recomendado. Mas vocês podem vir aqui da Dex, tá, galera? Então, os pokémons são fortes e não tão fortes assim, tá? Então, tem esse Anorite aqui, tá? Nível 20. Galera, não dá pra capturar, tá? Lamento informar pra vocês, não dá pra capturar. Já tentei capturar, não vai. Talvez só com uma Master Ball. Então, a cave é pequena, tá? Tem os Arnautiski também. Esses são um pouquinho mais fortes. Tudo que não se resolva na base da porrada, né? Tudo que não se resolva na base da porrada aqui com os pokémons. Galera, eu espero que vocês gostem dessa cavezinha aqui, tá? Espero que vocês achem legal aqui ter conhecido esses pokémons aqui. Eu sei que talvez o pessoal mais velho já conheça. Mas talvez não sabia sobre, né? Os bosses que poderiam aparecer aqui. Então, galera, aqui é um lugar que pode aparecer boss. Então, tomem cuidado a hora que virem aqui. E boa sorte pra quem conseguir pegar aí uma pedra de evolução de boss. Então, o vídeo de hoje era isso, galera. Só queria trazer pra vocês essa cavezinha aqui pra vocês conhecerem mesmo. Obrigado pela presença de todos no vídeo aí. Obrigado por quem deixou aquele likezão aí. Se inscreveu no canal e ativou a sua notificação. E, galera, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis. Fui!